A gente fala agora sobre o mundo dos negócios. A compra do Grupo Big pelo Carrefour cria uma gigante no setor de varejo de alimentos. Acompanhe o comentário de Bruno Meier. O varejo segue em profunda transformação no Brasil. A operação brasileira do Carrefour, por exemplo, vai investir 2 bilhões e 100 milhões de reais para converter 124 lojas do Big, de um total de 374 unidades do grupo que pertencia ao Walmart. A compra do Grupo Big pelo Carrefour, feita há pouco mais de um ano, cria uma gigante do setor do varejo de alimentos, com 93 bilhões de reais em vendas. Só o número de lojas vai saltar 70% de 548 para 936 unidades. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômico, já aprovou a compra. Essas mudanças vão acontecer da seguinte forma. 38 lojas do Maxi Atacado, 28 do Big e 4 do Todo Dia serão transformadas no Atacadão, que é o atacarejo do Carrefour. 47 unidades do Big vão virar Carrefour e outras 7 lojas serão o Suns Club. O Suns Club, que é mais voltado para as classes A e B, aliás, é uma das apostas de crescimento do Grupo Carrefour, que prevê inaugurar 40 lojas nos próximos anos. Essa aposta se baseia no quanto os clientes gastam dentro das unidades. Em média, um comprador que entra no Suns Club gasta 340 reais, enquanto quem entra no Carrefour gasta 140 reais. O trabalho de conversão de todas as marcas será iniciado imediatamente e a conclusão está programada para o fim de 2023. Todas as transformações de loja fazem parte de um planejamento para aumentar as vendas e também reduzir custos. O grupo quer enxugar os centros de distribuição que mantém pelo país. Dez galpões deverão ser fechados e outros dois unificados. Lojas para quem gasta muito e lojas para quem está com as contas apertadas. Essa é a realidade atual e cada vez maior do varejo de alimentos no Brasil. Essa é uma análise de quem acompanha esse segmento no mercado financeiro. De acordo com dados da consultoria McKinsey, o atacarejo já domina 40% das vendas de alimentos no Brasil e fatura 230 bilhões de reais ao ano. O atacarejo ganha um espaço cada vez maior por praticar preços menores do que os supermercados tradicionais. É a mistura do atacado com o varejo. Para a maior parte da população brasileira virou a saída em um momento de inflação alta no país. No Nordeste, o Grupo Mateus, uma empresa listada na Bolsa de Valores de São Paulo, tem apostado num formato de loja híbrida, com uma parte de varejo e outra de atacado. São lojas com 2 mil metros quadrados, menores do que os 5 mil metros quadrados dos tradicionais atacarejos, com menos funcionários e direcionados para cidades de 40 mil e 50 mil habitantes. O varejo nacional muda de acordo com as necessidades do brasileiro. A gente volta daqui a pouco com novas notícias de negócios no Jornal da Manhã.